Olá amigos, bem-vindos ao canal RelaxaLisa e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês qual atração turística está situada em Barcelona Top 10. Então a gente vai começar no Top 10 e a gente vai até o Top 1 que vai ser o mais legal de todos. Vou dar ideias grátis e também vou compartilhar outros pagos também. Então já se inscreve no canal pra dar aquela força, curte esse vídeo, já compartilha porque com certeza esse vídeo vai te ajudar bastante quando você for vir pra cá. Ah, uma dica, quando você for vir e que você for trocar o seu dinheiro na casa de câmbio peça pro moço, por gentileza, falar pra ele que você precisa de notas pequenas. Eu não sei onde eles arrumam aquelas notas enormes, grandes, de 500 euros, porque eu mesma nunca encontro. E eles tem lá os montes, não sei, mas você peça pra ele, olha, por favor eu preciso das notas pequenas porque aqui quando você vai comprar alguma coisa, geralmente é um valor baixo. Por exemplo, 8 euros, 6 euros, 3 euros, 10, 12, geralmente são esses valores quando não é centavos. E aí você chega aqui com uma nota de 500 euros, você vai dar e entregar pro menino ou pra menina do caixa eles vão olhar pra você, vai te dar dois tapas, não vai aceitar e ainda vai te mandar embora. Quando não, eles não aceitam. Então já peça isso pro moço que isso vai facilitar bastante a sua vida ou senão eles vão te entregar um milhão de moedas e você vai ter que ficar andando pra cima e pra baixo com aquele peso no bolso. Porque é incrível, gente, no Brasil a gente não vê moeda, mas aqui a gente vê muita moeda, a gente paga muita coisa com moeda. O pãozinho da padaria a gente ainda paga com moeda e é um pão bem grandão, bem maior que o do Brasil. O pão do Brasil é maravilhoso também, né, gente? Mas aqui é bem mais barato. Basicamente essa é uma dica muito importante que às vezes a gente não dá atenção, mas vale a pena. E se você tem vontade de aprender espanhol, eu vou deixar na descrição desse vídeo um guia completo, aula de espanhol para iniciantes do professor Ed Rissieri. É gratuito, então corre lá e aproveita. Barcelona é um ótimo lugar para você fazer intercâmbio. A língua que eles falam é o catalão, mas eles também falam o espanhol. E devido às diversidades de cultura que tem lá, você encontra pessoas de diversas nacionalidades, de diversas partes do mundo, você pode muito bem aproveitar para praticar o seu inglês também. Então no vídeo vocês verão pontos turísticos. Enquanto eu estou falando aqui, eu vou passando para vocês as imagens. Então a gente vai ver pontos turísticos, vou colocar momentos de alegrias da cidade e também coisas que não são tão bonitas assim, sem máscara. A gente vai ver praias, dia a dia. A gente vai ver a igreja católica que é mais conhecida aqui. A gente vai ver comidas, tudo isso e muito mais. Aqui na descrição eu vou deixar um link atualizado que explica como chegar em Barcelona e ir nesses pontos turísticos com facilidade. E também vou deixar o link de vários pontos turísticos para você conhecer com mais detalhes. Então aqui a gente vai falar o top 10, mas lá na descrição do vídeo você vai ter acesso a muitos outros. Bem legais e bem explicadinho também. Então vamos assistindo, enquanto isso eu vou comentar com vocês alguns pontos. Olha que legal, aqui a gente está na rua e a gente está vendo a moça fazendo a paella ali bem na hora, fresquinha. É muito comum em Valência, mas em Barcelona também a gente encontra. No mercado tem pra vender um pacotinho que já vem com todos os ingredientes da paella. Aí é só você chegar em casa e fazer do seu jeito. Aqui em Barcelona você vai poder aproveitar a comida, a vida social, a noite. Essas coisas são muito top por aqui. Top 10. Templo expiatório da Sagrada Família. Mas também conhecido como Sagrada Família, é um templo católico localizado em Barcelona, aqui na Espanha. Que foi desenhado pelo arquiteto catalão Antony Galdi. A construção ela começou em estilo neogótico, mas o projeto foi sendo reformulado completamente por ele. A entrada você precisa pagar, mas pra você conseguir entrar de modo sem pagar é só ir na missa no domingo de manhã. Você já se inscreveu no canal? Eu vou pegar o chinelo aqui e vou sentar em você. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, por favor. Top 9. Parque Guelli. Esse parque foi construído no estilo modernista catalão. Foi desenhado pelo arquiteto Antony Galdi. Pra ser residência da família Eusébio Guelli. Está localizado na rua Nova Rambla, no bairro do Rabal, em Barcelona, aqui na Espanha. É um parque muito bonito e existem maneiras de você entrar nele gratuitamente. E está atualizado no link da descrição do vídeo. Top 8. Casa Mila. A Casa Mila também é conhecida como La Pedreira. É um edifício também desenhado pelo arquiteto catalão Antony. Não é gratuito, mas a rua onde ele está localizado é um lugar pra você caminhar a pé, desfrutar das fachadas das lojas e também ver o nosso próximo top 7, que é a Casa Barló. Também desenhada pelo mesmo arquiteto e auxiliado por mais dois outros arquitetos. Fica situado em um bairro modernista da cidade de Barcelona e é pura cultura e história. Então caminhando por ali você vai poder contemplar essas duas arquiteturas. E não vai precisar apagar porque você vai estar caminhando ali pelas ruas. E é muito legal por conta dessa arquitetura modernista da cidade que você vai poder conhecer também. Gente, olha o menino tocando sax. Aqui é muito comum isso. É muito comum a gente ver menino, menina carregando um instrumento porque foi estudar alguma coisa assim. Um baixo, um sax, tuba, violino, enfim. Vários instrumentos da qual eles aprendem e depois eles ficam se divertindo assim, tocando. Muito legal, né? Top 5. La Boqueria. Já se inscreveu no canal? Já curtiu? Já compartilhou? Compartilha com aquela pessoa que você gosta, com o pessoal que você gosta, o grupo da família. Pra eles verem que Barcelona é legal e já convida eles. Pra vir pra cá, pra vir conhecer, pra vir viajar e descobrir novos lugares. Esse lugar que eu vou compartilhar com vocês é gratuito. Então já se inscreve no canal. Por favor. Se não, ó, tô com o chinelo aqui e já tô aí do seu lado. E já senta esse chinelo em você. Vai logo, vamos lá. La Boqueria é um lugar visitado por moradores locais, mas ele também é muito famoso e muito frequentado pelos turistas do mundo todo que vem pra cá. Ele é popularmente conhecido como La Boqueria e ele é o mais antigo dos mercados municipais de Barcelona. E aqui eles falam que não há coisa que você não encontra nesse mercado. Que tudo que você imaginar, que você pensar, tem lá. Então é um lugar bem legal pra você explorar e com tempo e com paciência ficar andando por lá. Top 4. A Catedral e o bairro Gótico. Caminhar por esse local é poder ver a arquitetura da cidade bem de pertinho. Eu recomendo você visitar essa parte da cidade à noite. Top 3. Olha lá, a gente já está chegando no nosso Top 1. Camp Nou. Esse ele é pago, mas mesmo assim eu quis colocar aqui pra vocês. Porque eu sei que tem muito brasileiro que gosta de assistir futebol. O ingresso pra poder entrar lá você pode comprar ele online. E pra quem gosta do time do Barça é uma maravilha. Ele é um estádio 5 estrelas segundo a União das Federações Europeias de Futebol. E hoje ele é conhecido como Camp Nou. Ao longo da história ele é o terceiro estádio que o Futebol Clube Barcelona possuiu ao longo da sua história. Você entra lá, você vai fazendo um passeio e no final você chega a uma loja do Barça. Essa loja tem mais de 3 mil itens, mais de 2 mil metros quadrados, tem roupas oficiais, sapatos, relógios, livros. Todas essas coisas do time Barça você vai encontrar lá. Ela é a boutique, a maior boutique do mundo que oferece o maior número de objetos derivados do clube. Bom, quando você chega lá cuidado pra você não gastar muito. Porque lá também você pode comprar uma camisa ou uma chuteira personalizada com seu nome. Top 2. Las Arenas. É grátis. Antigamente era uma praça de touros, hoje em Barcelona isso é proibido. Então se tornou um centro comercial. Chega lá, sobe até o último andar e então você poderá ter uma vista privilegiada da cidade inteirinha. E isso é grátis. Top 1. Esse é pago, mas há algumas coisas que você pode fazer nele de maneira gratuita. É o monjuic. Não é monjuic. Monjuic em português. Vamos ver como é que a moça do Google fala? Montjuice. Montjuice. Tá errado moça, não é assim não. Vamos lá, a gente vai ensinar ela. Vamos ver como é que se fala em espanhol. Montjuic. Montjuic. Agora vamos ver como é que a moça de catalão do Google fala. A língua oficial de Barcelona é o catalão, mas também o castelhano. Eles possuem essas duas línguas e a maioria lá das pessoas, a grande maioria, se consideram bilíngue e falam essas duas línguas. Então vamos ver como é que a moça do Google fala em catalão. Montjuic. 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 Eu gostei mais do sotaque do castelhano, do espanhol castelhano. E vocês? Qual que vocês gostaram mais? Agora o do catalão eu achei ela mais a estilo francesa, sabe? Mais séria, mais firme, mais direta. Mais bonito também o sotaque deles. Legal. Bom, me conta aí o que vocês acharam. Já curtiu o vídeo? Já compartilhou com a família? Já colocou lá no grupo da família? Já se inscreveu no canal? Olha lá, hein, que eu tô com o chinelo aqui. Eu já tô com ele na mão pra sentar em você se você não tiver feito isso. E aí, o que vocês estão achando? Me conta. Seguindo aqui com o nosso top 1. Montjuic. Ele é pago, porém há algumas coisas que a gente consegue fazer nele de maneira gratuita. O Montjuic, ele é uma colina situada na zona sudoeste da cidade de Barcelona. E ele tem uma altitude máxima de 184,8 metros de altura. E sobre o nome Montjuic, há duas teorias da procedência do nome. Uma delas é que significava monte dos judeus em catalão medieval. E há uma corruptela que provém do latim, que quer dizer monte de Júpiter. A Montjuic é um dos lugares mais bonitos de Barcelona. Tem excelentes vistas, importantes museus e um belo e enorme entorno natural. O Parque de Montjuic é uma área completa, com museus, um castelo e fantásticas vistas da cidade. Bem como uma infinidade de coisas pra você ver e fazer. Aqui nesse lugar, você pode vir visitar o Castelo de Montjuic. Aí você chegando no castelo, você sobe até lá em cima no topo, que aí você vai ter uma excelente vista de toda a cidade. Você também vai poder conhecer o Jardim Botânico de Barcelona, em Montjuic. O Museu Nacional de Arte da Cataluña, aqui em Barcelona, em Montjuic. O Show da Fonte Mágica de Montjuic. Todos os dias há espetáculo nessa fonte. E você subindo até o último andar do centro comercial das Las Arenas, você vai ter uma vista gratuita dessas fontes. Você também vai poder conhecer o Shopping Center Las Arenas de Barcelona. E esse aqui é o que eu acabei de contar pra vocês no top 2, agorinha. Você vai poder fazer um passeio teleférico. Tem o restaurante zoológico. Há também o Palau Nacional, que também é muito legal. E diversas outras atrações que você pode encontrar ali no Intour. Olha lá, gente. Que legal. A moça, a artista de rua com o leque. Tem um vídeo aqui no canal também, que eu falo pra vocês sobre como que é uma festa de casamento espanhola. E eu conto também que lá eles colocam o leque até na festa de casamento. Eu vou deixar o link aqui acima. Vou deixar no final do vídeo e também na descrição. Pra quando terminar esse, vocês irem lá e assistir esse outro. Eu vou deixar uma dica extra aqui, que é um bônus, que é a Praia de La Barceloneta. Você pode ir lá à noite, que tem um prédio lá, que ele fica ligado, iluminado. É muito bonito. Pode ir durante o dia também, que é bem agradável. E eu tenho certeza que você vai amar. É um lugar incrível pra você passear e caminhar. Mais uma dica extra, mais uma atração turística pra você poder aproveitar aqui em Barcelona, que é a La Rambla. A La Rambla é um tipo de rua larga, com grande movimentação de pedestres, que é muito típica aqui na Espanha. Ela liga a Praça da Catalunha ao Porto Velho, na cidade velha. E é uma rua bem legal, que você vai poder bater perna e vai poder contemplar também a arquitetura da cidade. Então, galerinha, o que vocês acharam dos lugares pra passear aqui em Barcelona? Vocês gostaram? Vocês viriam pra cá? Me conta. Na descrição tem um link com todos esses lugares que eu compartilhei com vocês aqui no vídeo. E tem mais alguns outros lugares também, pra vocês irem lá e desbilhotarem, escolherem algum pra vocês irem. E já deixarem salvo, pra quando vocês virem pra cá, vocês já terem tudo certinho, o endereço e tudo mais. Agora eu vou deixar com vocês algumas imagens aqui de Barcelona mesmo, bem legal, das ruas. Vai passar mais pra frente a praia aqui de Barcelona, a igreja que eu comentei com vocês, a igreja da Sagrada Família, o estádio também. E no final vocês vão ver uma churrascada na rua maravilhosa, que a gente brasileiro gosta, né? Tudo bem, tem um pessoal que é vegano, que não come, é vegetariano também. Mas pra quem gosta de churrasco, vocês vão ver uma bela de uma churrascada na rua, bem da hora. Também nesses ônibus que estão aparecendo durante o vídeo, esses ônibus é um ônibus tour que ele percorre toda a cidade. Quando você vier pra cá, você tem a oportunidade de andar neles e percorrer toda a cidade também. Eles fizeram esse ônibus pra facilitar o transporte público por aqui. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre vir pra cá e o que vocês quiserem comentar também. Gente, olha a pombinha, que fofinha. No Brasil, quando eu observava elas, muitas vezes elas estavam sujas, com óleo, imundas. O pezinho delas, muitas vezes não tinha o pezinho, isso me cortava o coração. Agora aqui, o tratamento pra elas é diferente. Aqui o pessoal tem o costume de alimentá-las, mesmo porque se você alimenta a pombinha, ela não vai comer o lixo que tá na rua. Porque no Brasil a gente vê que tem muito lixo acumulado na rua, muita sujeira. Aqui já não é assim, já é mais organizado. E a gente vê essas pombinhas que o pessoal alimenta, ela cuida delas. Então geralmente elas são sempre impecáveis. A impressão que eu tenho é que elas passaram numa loja de terno caríssima, compraram um terno mega caro e se vestiram, porque elas são bem bonitas. E aqui também o bem legal é que tem muitas fontes pela cidade. E as pombinhas, em geral, elas são bem limpinhas. Elas e os outros pássaros também. Então eles sempre estão lá, tomando banho, bem limpinhos. No Brasil, como tem muita coisa, muito esgoto a céu aberto, muitas vezes essas pombinhas acabam indo ali, tomando banho ali. Isso é muito triste. Agora aqui, como tem muitas fontes pela rua, tem muitas fontes mesmo, então elas geralmente estão sempre bem limpinhas. É uma gracinha, vocês têm que ver. Agora eu vou colocar pra passar pra vocês algumas imagens aqui da cidade. Eu vou mostrar a praia, eu vou mostrar a igreja, aquela igreja que eu comentei com vocês, que é da Sagrada Família. E no final eu vou mostrar pra vocês uma churrascada aqui na rua, bem legal. Pra quem gosta de churrasco, eu tenho certeza que vai amar. Então fica com as imagens. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.